Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 29 de dezembro, sexta-feira, estamos no quinto dia da oitava de Natal. Então, uma semana para celebrarmos o Natal, uma semana para celebrarmos domingo. A cada dia da oitava de Natal é domingo, é dia do Senhor, é dia de celebrarmos o Seu Nascimento, mas também de prepararmos o nosso coração para o ano de 2024. Hoje já é dia 29, então daqui a dois dias já estamos aí na virada do ano. Que não seja só uma virada de ano, mas também uma virada na nossa vida. Uma virada de profundidade, de maior busca de Deus, de conversão, de santidade, de oração. Que o ano de 2024 comecemos com o coração de oração e intercessão. A primeira leitura de hoje, ela é retirada da primeira carta de São João. E sabemos que conhecemos Jesus, por isto, se guardamos os seus mandamentos, Aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas o que guarda a sua palavra, nesse, verdadeiramente o amor de Deus é perfeito. Nisto, reconhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E, no entanto, é um mandamento novo que vos escrevo. O que é verdadeiro nele e em vós. Pois, que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. O que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de queda. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. Então, mais uma vez, São João que vai nos exortar. Ontem já começamos, né, essa leitura que ele vai nos convidar a andarmos na luz e a sairmos das trevas. E hoje ele continua dizendo, só que agora ele vai falar daqueles que guardam os seus mandamentos. São João que nos convida a guardarmos os mandamentos do Senhor, a seguirmos a sua lei. E aquele que não guarda, ele vai dizer que é mentiroso. Aquele que diz que guarda os mandamentos, mas não vive, não está em Deus. E aí ele vai fazer toda a exortação, ele vai dizer, aquele que guarda a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Deus é perfeito. Nisto reconhecemos que estamos nele. Então, hoje somos convidados a guardarmos a palavra do Senhor, a guardarmos a sua profecia, os seus mandamentos, a seguirmos aquilo que o Senhor mesmo deixou para cada um de nós. O Salmo de hoje é o Salmo 95. Então, salmista nos convida a cantarmos. Hoje o nosso hino de gratidão, o nosso hino de louvor, a cantarmos ao Senhor um cântico novo. Esse tempo do Natal que é tempo de celebrar. Somos convidados a compor o nosso hino de gratidão por tudo que ao longo desse ano, de 2023, o Senhor realizou maravilhas no meio de nós. O Evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo, Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque meus olhos viram tua salvação, que preparastes em face de todos os povos. Luz para iluminar as nações, e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou e disse a Maria, a mãe, Eis que este menino foi colocado para a queda e para o seu erguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti, uma espada transpassará tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Então, o evangelho de hoje vai falar desse cântico de Simeão, que após a purificação, vai bem dizer ao Senhor pelo menino Jesus. É um evangelho muito conhecido, que todos nós podemos contemplar como um Simeão, essa salvação do Senhor. Mas também Simeão que vai dar uma profecia, né? Ele vai dizer que o menino Jesus será esse motivo de queda, mas também de seu erguimento, e que a Virgem Maria, uma espada, transpassaria o teu coração, porque já era a prefiguração da sua dor, daquilo que ela iria viver, desse processo, dessa passagem de Jesus, né? Do sofrimento na cruz. Então, neste dia, pensamos, através dessas leituras, desse evangelho, a intercessão do Simeão, desse ancião, desse homem da sabedoria, mas também da Virgem Maria, que foi essa mulher que soube guardar as dores no coração para a salvação da humanidade. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia. Que Deus os abençoe.